Música Fazia um dia bonito, mas ela chegou Música Trazia no rosto as marcas, que o sol que morreu Música Disse que estava cansada, sem lugar para ficar Tive pena do seu prato, e disse pode entrar Como se me conhecesse, ela me contou Seu passado de aventura, onde ela passou Música Eu sei nem o preconceito, com amor lhe aceitei Um mês um pouco mais tarde, quando ela me casei Música Mas um dia sem motivos, ela me falou Música Vou embora dessa casa, e do seu amor Música Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei Música O teu pão e tua casa, foi o que eu fiquei Música Era uma tarde tão triste, quando ela parti Música Na curva daquela estrada, ela então sumiu Música Ela é como folha seca, que vai onde o vento quer Música Me enganei quando dizia, tem uma mulher Música Música Fazia um dia bonito, quando ela chegou Música Era uma tarde tão triste, quando ela parti Música Música Música